O que é que esse cachorro tá latindo? A curvatura da irmã Uma bebezinha mais acrílicos hoje Ela colocou penca de óleo Especial, gente, na comida Casa das multis talentosas, amor A reciclagem da Alphaville O banho é o pai da minha vida Não dá moral pra salvar a boca Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Elvira Lopes E é o seguinte, gente O babado da noite é Como eu disse pra vocês, a gente vai sair O que é que esse cachorro tá latindo? A gente vai curtir uma festa hoje Compre roupas e tal Eu tô aqui pré preparação E uma querida disse que não vai Vai ficar em casa sozinha Ela tá se montando Né? Ó a peruca aqui que ela fez Ela tá se montando Pra gravar? Pra gravar, tá sério É o seu trabalho Tá sério Ninguém tá dizendo que você tá errada Só que Ela disse que não vai pra festa com a gente Eu não sei porque eu vou pra gravar Eu não sei se essa criativa é muito longa Amor, dez horas agora Você é o efeito Você não chega na hora que o efeito abre Não, não, não Daqui que você terminar Você já vai tá maquiada Já vai tá montada Eu quero tá descansada na minha casa Depois que terminar o vídeo Deitada, tranquila, entendeu? Não Não O que é? Enfim Quem tá vindo É o Jefferson E aí Ela não quer ir Mas ela vai Já tá todo mundo se preparando Ela já tá se montando Ela vai gravar os conteúdos dela Ela vai trabalhar, lógico E ela vai com a gente Eu não vou Eu não vou Você vai Ó a Gui já tá pronta O que que tá acontecendo aqui? Eu tô tentando convencer a bonita Aí ela disse que não vai Pra ela, avisa pra ela Não, ela não quer avisar Mas eu tô desavisando que você vai Amor Tô errando Não Amiga, ela não vai Ela vai Eu vou pegar a pulseira na mão da Clay E vou botar no pulso dela e ela vai Ela rasga a pulseira em trinta Daqui pro final da noite vocês vão ver se ela vai ou não Que ela vai Beijo e boa noite Amor, eu não vou Você erra Não vou Você tá avisando desde Não foi de hoje Eu não sei que acusei Falei vou Não vou Eu falei Dia já Não irei comentar sobre Mostra seu look, amigo Já tá pronto Mostra o cu Tá de calcinha? Não Eu não quero ninguém de cueca atrás de mim Eu não tô de calcinha Hoje é tudo assim, ó Tudo assim, amor Eu não tô nem de calcinha Nem de cueca Eu tô sem Tá no ar Tô no ar Ah Você fecha Gente, como prometido, né? Eu vim mostrar o nosso look, né, amiga? Sim Mas primeiro vai ter que ser um review Você Olha pro meu look toda assim, absolutamente Não, amiga, faz meu look Olha, ó Sim Toda a curvatura da irmã Mas agora o da Diva vai me dar os dois Bum Bum, 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 caralho Tá, ó Work Work Quero Prr Prr Tá aí, amiga, bem, nick Prr 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 Seja Nenn Prr 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 Vamos mostrar a gente primeiro. Olha o look dessa fuê. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou básica, entendeu? O básico também funciona. Nós somos básica porque vocês sabem a nossa beleza. Com certeza, né, ó. Període, període, període. Període, né? Gente, olha o óleo dela. Ela colocou pencas de óleo. Nossa, eu não vou poder ir hoje. Eu tô apavorada. Eu tô assim. E agora, fuê? Eu não teria filho assim. Dá sense. Vamos ver. Mas é sobre, gente. A gente vai sair, a gente vai curtir. A gente vai curtir, né, amor? Sim, a gente vai quebrar tudo. Infelizmente, vocês não vão levar eles pra ver o rolê, né? Pra mim, é felizmente. Mas imaginem o que vai tá rolando no rolê. Só pela nossa cara agora. Não, eu não tenho nem cara. Eu que não. Enfim, gente, me deixa. Eu já volto. Até amanhã. Gente, como vocês viram, estava linda, de bela, de bonita, né? Para jogo. O que vocês acham que eu fiz? Eu avisei que eu ia aprontar, então, eu aprontei. Eu curti muito a festa. Fui num ambiente um pouco mais escuro, sei que você me entende. Dei umas voltas, beijei na boca. Ela mamou pra caralho. Mamei você também, né, viado da porra? Seu lixo. Aí eu falei que eu aprendi com a minha amiga. Da mana. Quem ama não chora, por isso que eu ainda me importe corajosa. Exato. Gente, é que eu ainda não passei dessa fase de mamar, então eu tenho que mamar um pouquinho. E é isso. Mas foi demais, foi divertido. Né, Amis? Ah, entendi, né? Só sobra pra mim. Como só eu aprontei, mas todos aprontaram. Amorecas, Mother Monster, já tá prontinha pra começar as gravações e as portals. Uma bebezinha mais óculos hoje, mas... Ai, velho, sempre menino estudiado. Tô aqui no isco, que eu vou gravar aqui. Com um fundinho, né? Pra dar aquele glow de cenário. E é isso. Money Woods, terminei agora. Não sei se eu gostei, tá? Porque eu sou muito criteriosa, muito chata com essas coisas. Mas dá aquela insegurança, né? Porque... É como se estivesse gravando meu primeiro vídeo de novo. Então... É poda sentar e conversar com a câmera, tipo, sentada, sabe? A gente grava muito vlog, então é muito mais tranquilo. Agora sentada é outra história. Mas é isso. Eu demorei pra gravar, fiquei bem chateada, quis desistir. Que a gente se acha insuficiente, acha que não sabe mais essas coisas. É meio chato esse processo. Tô meio chateada ainda comigo, mas... Vamos ver na edição como é que fica, né? Agora eu vou tomar banho, vou dormir. É isso. Boa noite, gente. Boa noite, Soli. Vem aqui, amor. Vem aqui. Boa noite, minha mãe. Boa noite. Feliz dia das mães, cachorro. Boa noite, feliz dia das mães, cachorro. Gente, dominguinho. Feliz dia das mães pra todas as minhas sogras do Brasil, viu? Feliz dia das mães pra todo mundo. Um dominguinho depois, sabe, de um rolê de sábado barbarizando. Estamos fazendo o quê? Uma jantinha, uma coisinha assim pra se alimentar. De novo, eu e a Mapa estamos atacando na cozinha. E só dá certo se a gente estiver juntas. Sim. Nas coisas salgadas ela consegue se garantir. Não, eu entrego, eu entrego. Mas assim, tirou as coisas salgadas, amor. Era uma vez? Olha, a Clayson acabou de chegar. Deixa ela abrir a ponta. Tem. Apagar a bunda. É. É seu pai. É seu pai. Oi, amor. Oi, amor. O quê? Não entendi. É pra chegar a mansinha, a caminha. Aham. Sem fazer muito barulho. Já tô cansada, entendeu? Gente, muita gente barbarizando tanto na reste. Nossa, foi tudo. Oi gente, boa noite. Tá boa noitinha, amor. Estão bem? Estão ótimas. A gente tá fazendo uma gentinha. Calma que seu pai tá vindo. Ela já chega humilhando a filha dela. Ei, calma, 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 calma. E é isso. Eu e a Mapa, a gente vai fazer aqui a comida. O que a gente vai fazer, mãe? Abla. É um arrozinho branco que a Dija já colocou aqui. Já tá fazendo. A gente vai fazer um macarrão, um amolho rosê com bacon, linguiça e tal. A gente vai preparar aqui o babá, o que vai acontecer. Sim. Que é a minha especialidade. É o macarrão, amolho rosê. Gente, juro. É o melhor que eu já comi. A Márcia, tipo assim, pisa muito. Fica uma delícia. Só que não vai ter o milho. Sim, mas é bom que não... Oi, amor. Ia ter milho. Aí ela chegou. Ai, a galinha chegou. Ela não gosta de milho. Tô em live, hein? Cuidado com a língua. Cuidado com a língua grande, por sinal, né, amor? Que que essa Clay somou ontem, viu? Moura, está em live. E ela tá fazendo uma livezinha. É isso. Já já a gente vem com o resultado. Ai, tô tão cansadinha, gente. Com a tesoura não vou desistir. Sem ela eu vou sair daqui. Só saiu quando a tesoura eu encontrar. O que é? Não, você tava filmando o seu cântico. Ah, tá, entendi. Ó, vai abrindo aqui pra mim então. Vai abrir uns três. Não posso parar de mexer que se não queima aqui o alho e a cebola, né, amor? Sim. Nembo. 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 He he. He ho. He ha. He he. He he. Tá cozinhando o que? A gente tá fazendo uma jantinha. E aqui vai um... É o molho, né, que a gente vai fazer. Você acha que a gente... É, o bacon a gente coloca puro de mutsu, né? Ele vai ficar mole. É. E vai ter um segred... Vai ter uma... Um... Ingrediente especial, gente, na comida. Cabelinho! Cabelinho, irmã! Cabelo! Ó, a gente vai jogar aqui um molho de tomate. Esse molho de tomate é da Kegel. Quantos desse? Dois. Grande o íntimo. Jackson. O quê? Tá gravante ainda. Ah, era ali. Nem eu... Nem tinha percebido que tava gravando ali ainda. É que eu deixei, hein? Porque vai aqui. Vocês... Vocês quantas vezes gravam por semana? A gente grava todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Por isso. Amor é um reality. É, é isso. A gente já volta, né, ouvinte? É. Tem que ter de ler o Kose no Koe. Não, eu ainda não apareci quando o meu Koe ainda não apareceu. Não, então ó... Acabou. Jogou pra lua, né? Não apareceu montada um dia, por favor. Ih, amor. Ai, gente, por favor, tenha respeito. Que ansão? Quer fazer montada? Você? É. Ó, 21 e 13 falando pra me montar. Gente, domingo. Respeita, respeita. Por favor, Lorena. Por favor. Queremos nota. A gente quer nota pro nosso jantar. Né? 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 10. 10. 10. 10. Ah, tá. Se você desse menos que um 10, eu ia falar, nossa, menos que um 10 lambeu o prato. Ah. E o povo tá jurando no canal que isso é maconha. Isso é Kumbayá, mix de ervas. Se você fuma maconha, o problema é seu. Ó, que porra. Ó. Que legalizaram no canal. Ó. É Kumbayá. Kumbayá, mix de ervas. Aquela, mas é que a gente não fuma. Mas eu não fumo. Eu sei. Não, a gente não fuma. Eu também fumo. É só um kumbinha. Gostaria, primeiramente, de pontuar as senhoras bonitas que ficam comentando. Nossa, a Mar só vive chapada, só vive lombrada. Lombrada vive a sua mãe, aquela cadela cachorra. Que vive na biqueira, comprando paranguinha de cinco. Eu não fumo maconha. Eu não gosto de maconha, tá? Porque a maconha, já fumei sim, não vou mentir. Quando eu quiser, eu vou fumar. Mas, por enquanto, eu não fumo. Não gosto que eu fico assim, ó. Fico derretendo no sofá, igual uma tonta. Eu gosto de ficar agitada. Se for pra fazer alguma coisa pra ficar agitada, eu tomo uma bala. Uso um MD. Embafora um lança, travo. Agora, maconha, eu não vou usar. Eu não quero, eu não gosto. Então, vocês para de ficar deturpando as coisas que vocês veem. Porque quando vocês me veem bolando alguma coisa, não é maconha. É kumba ou tabaco. Ou os dois juntos, porque eu gosto de coisas pesadas. Ó, deixa eu mostrar. Esse aqui é só kumba. Bafo de cocô. Então fumem... Na verdade, não fumem, tá? É isso. Irmãs de pau. Segura irmãs de pau. Ela... Passada ali. Passada ali. Passada ali. Passada ali. Passada. Punha. Ei, punha. 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 Eita, leita, leita. Deixa eu ver aqui a nota dessas aqui, ó. Essas aqui é a bruxa. Bruxa real. Vai dar nota ruim. Ai, amiga. O que que você... O que é isso que você tá vendo aí? Ah, minha flor e um mesmo. O que que você achou da comida? Segura aqui pra eu dar uma ramadinha aqui. Quero uma nota. Uma nota? Não. Se você gostou, ela tem que ser no mínimo um 10, né? Eu vou dar uma nota... 11. E quando eu dou a nota 11, é porque eu gostaria de comer todos os dias essa comida. Ai, amiga. Gostou da minha nota, querida? Ai, de repúdio. Deixa pra lá. Agora vem a da Guilherme. Quero saber essa nota. Bom, eu não gosto do número ímpar, vou dar número par, então a minha nota é 12, porque eu realmente amei, amiga. Mas 10 é... Ah, é porque ela foi no 12, que é mais que 11. É mais que 11. Entendeu? Eu sempre dou 12, porque é mais que 10 e muito mais que 11 que ela dá. Entende? E na minha cabeça eu sempre... Enfim, é mais. É uma delícia. É uma delícia sério, meu filho, do que é pizza. Que é melhor que a comida dela, né? Que é muito melhor, né, que essa comida dela faz. Claro que é melhor. Por isso que eu comeria a tua cozinha. Ela assumiu que é a minha comida. Essa lavagem de porco que você faz diariamente. Gente. Ah, minha amor. Mas amiga, sério, você faz uma comida gostosa, aquele estrogonofe que eu tô com vontade? Tá vendo? Eu vou fazer. Ó, a gente ia comer pizza, né? Amanhã? Uma estrogonofe? Porque pra fazer estrogonofe tem que ter dinheiro, meu dinheiro já foi na jota de hoje. Os ricos 100 reais que eu tinha na conta. Gente, se vocês puderem, façam um pix pra mim. Por favor. Nesse e-mail aqui, é arroba contato.ma.leon.gmail.com. Todo mundo doar um pouquinho, tem que fazer almoço todo dia. Olha aí. Eu vou abrir uma peti… Vai tomar no cu! Vai pegar esse teu três. Só pra ver se é bom também. Passada. Ah, tá, gente, desculpa. Eu tô de lápis de olho, tá? Porque eu tava gravando uma publi, entendeu? Enfim, momentos. Não vou entrar em detalhes. Eu vou abrir uma petição. Sabe naquelas petição que todo o Brasil inteiro tem que assinar? Pois então, eu vou abrir essa petição. E vou soltar o link pra vocês aí no canal. Pra vocês assinarem. E a Má Pantaleão virar a nova cozinheira das Mejeiras! Uhul! Eu vou ter que abrir uma petição, amiga. Sua comida é uma delícia, não tenho culpa que é melhor que a minha. A Má Pantaleão costumam me julgar falando da minha comida. Mas quando eu faço, todo mundo acaba com a comida. Que ama! A sua até sobra! Não, amor! A minha nunca sobra! Mais do balão que não quer! Eu… Gente, eu amei a comida dela. Entendeu? E assim, eu vou abrir uma petição pra ela fazer a comida. Porque é uma delícia. Aliás, ela passou o pixie, né? E aí, é pro pessoal mandar. Pode colocar o pixie nesse coisa. Pode botar escrito aí. Enfim, gente… É pra mandar mesmo. Ó, se 10 mil pessoas assistem, 10 mil pessoas mandam um real, já é 10 mil. Dá pra gente fazer um banquete pra vocês todos. Tá? Vai ter ingredientes especiais, vai ter cabelo, vai ter cocô, vai ter xixi… E leite condensado, moça. Vai ter, ok. Então, gente, era isso. Depois eu vou soltar o link aí pra vocês apoiarem e assinar essa petição. Que essa petição vai parar o Brasil. Ah, eu não menti. Tô falando sério. Se eu mostrasse minha conta bancária, vocês iam ficar com dor. Ia fazer mesmo, né? A minha também é só o pó da rabiola. Olha aí, estamos todas nos tempos das vacas magras. Mas nunca falta nada, né? Nunca falta nada. Se tem amor… Essa tava acesa, já? Aquela tava. Não tava pra ficar acesinha. Já falei aqui, o que que foi? Nossa, o que você quer? Já falei ali que, tipo, a Moa quer que eu cozinhe todo dia. Aí eu falei, não dá pra cozinhar todo dia porque, tipo… Aí vai ter que comprar os ingredientes todo dia, né? Aí eu falei pro pessoal, pra eles fazerem pics pra gente. Que aí vai dar pra cozinhar todo dia. Se vocês querem pics, vão comprar camarões. Lagosta! É, pra fazer pratos diferentes. Não é assim, ai, não é… Não é pedindo por pedir. Pedindo pra gente poder fazer a comida e gravar aqui pra vocês, né? É pra entretenimento. Óbvio. Minha conta, os últimos cem reais que eu tinha, eu comprei as coisas pra fazer o jantar hoje. Mas era melhor do que comer uma pizza que ia acabar em… Ia acabar. Cinco minutos, entendeu? E encheu muito mais. A pizza, a pizza não tem todos os nutrientes que o alimento tem? A gente comeu carboidrato… Proteína… Proteína… Teve a salada… Verdura trans, saturada… Sal… Muito sal… Só coisas saudáveis. Temperinhos diversos… Sazon, cebola, alho, coentro, cheiro verde, bacon, linguiça… Muita oleosidade do bacon que a gente usou pra poder fazer o molho do macarrão… Molho de tomate… E um novo pouquinho especial… Aparecer minha canjica, você é borra. Ouviu, né? Ou vagabundo da galinha aranha branca. Se aparecer minha canjica, tu borra. Monil, tá uma coisa mais noite, night, entendeu? Tava aqui dando uma editada no vídeo do meu canal, tá, meu amor? Vem aí o comeback da Queen. 35 minutos de vídeo, tá, gente? Que eu hablo muito, né? Mas ainda tem a pós-produção, que eu dei uns cortes aqui no Premiere. E aí eu entendo depois meus efeitos especiais da Marvel, da DC Comics, no meu outro app. Agora eu vou ajudar a ouvinte a tirar a foto da capa dela, do novo single da Queen, tá? Então tá aqui em stream na lenda. Ainda não sei quando vai sair, mas mais informações no perfidala, arroba e o vídeo. Então vamos lá curiar o que a diva tá fazendo. Eu amo o que amo. A Jasmine, boa casa hoje, gente. Ai, como é bom ter um homem que cuida da casa, enquanto as mulheres trabalham? Eu amo. Reparação histórica. Tá muito cheirazinha a casa. E tamo bem vacas. Nossa estrela já tá aqui, né, ó. Se aprontando já pra aprontar. Se aprontando pra aprontar. Pra aprontar, tá. Já falou pra elas o que a gente vai fazer? Já falei. Você sabe quando vai lançar tua música, já? Assim que a capa estiver pronta, eu tô mandando, mas desse mês não passa. Então você sabe mais info lá. Vou dar um spoiler do look, pode? Só um please, só um please. Pode ser só o salto? O salto e a cor da roupa. Tá, ó. Tá simplesmente essa plataformazinha, essa rasteirinha, né, Ami? Tem stripper. Minha amiga é stripper só. Só minha profissão. É, amor. Stripper artista. Eu vou dar só a cor. Ó as luvinhas. Vermelho, né? É a cor de quê? De stripper. De stripper, amor. Olha aí, olha aí. Escutar uma delícia, tá? Porque eu tenho o privilégio de ouvir antes que todas vocês, queridas. E tá assim, luxúria. E vocês vão ter que esperar pra ouvir, mas por aqui a gente ouve todos os dias. Todos os dias. Não só essa música como uma outra que ela vai lançar, tá? Porque, amor, ela lança memes. Ela lança vídeos. Ela lança publis. Ela lança hits, gata. De tudo um pouco. De tudo um pouco. É a casa das multis talentosas, amor. Vamos arrumar aqui, né? Que vai ter uma edição, amor, toda. Não vai ser qualquer coisinha. Vai ser qualquer coisinha. Qualquer coisa. Tipo, ah, vamos fazer de qualquer... Também não é assim. Não, amor. A gente sempre entrega tudo. Pode mostrar lace? Não. Não. Chega, se nós vamos querer ver tudo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito curiosa. E a curiosidade me faz ter talentos, entendeu? Então, além de youtuber, eu também sou atriz. Eu também sou diretora de arte. Eu também sou diretora de programas de TV. E também sou manager de artistas, né, gente? Eu viro do Ipiranga, tava fazendo as suas novas fotos promocionais. E eu tava ali ajudando na estética, junto com as minhas amigas Gui Mendes e Moaciris Rovatore, né? Porque a Panca Filmes é uma produtora, entendeu? Né, miga? A gente transita em todos os lugares. Somos Barbies profissões, entendeu? Não tamo começando hoje, caralho. E é isso. Ai, eu quero xingar uma puta que comentou. Comentou o quê? Da onde esses povo tiram o dinheiro? Do cu do teu pai, que não é seu viado. A gente posta vídeo todo dia trabalhando. Aí o viado entra um dia aqui no canal e quer perguntar de onde vem o dinheiro. Tira da buceta da sua mãe, seu demônio. Praça da Sé, licença. Prefeitura vai fazer uma limpeza. Vai fazer uma limpeza? Gente, a minha mãe ainda tá aqui naquele dia. Ah tá, porque no último vídeo essa vagabunda falou que era a minha mão. E ela ficou enchendo o meu sacreiro do meu quarto. Ela tava de quatro aqui, Mariana. Que eu e a Moa humilhando. Eu e a Moa humilhando a Gui. A gente falou, nossa, fui a Gui dando aqui bem de quatro. Mas ela também tava de quatro aqui, filha. Assim, desse exato jeito. Olha, eu vou falar que eu vou falar como tava... Isso foi no dia do filme. Eu me entreguei à minha arte. Não. E eu tava surgindo de passar a Mickey na Clayson. Obrigada, amiga, por falar. Mas aí sempre a macetinha tá errada. Aí juntou as duas branquelas. Aí o bicho é coreano. Era coreano. Aí juntou as duas, o cara falou que era eu, que não sei o quê. Mas enfim. Nem liguei. Nem liguei. Eu falei mesmo. Eu costumo mentir, às vezes. Passada. Tem uma sua laia mesmo, né? Coisa de ser branca, amiga. Mentira. Negra jamais poderiam mentir, filha. Jamais. A gente é super, super verdadeira. Então tá bom, né, querida? Tá bom, filha. Você sabe que na minha boca só saem verdades. Uhum. Ai, querida. Então tá bom, né, meu amor. Olha... Ela vai fazer um tweet. É, um tweet. Não me interessa. Não, não importa. Faca. Faca, você tá fazendo o quê nesse PC? Amiga, eu tô escutando música e estou jogando. Em pano. Inclusive, eu estava vendo umas coisas aqui que eu não tenho mais. Mas eu estava vendo coisas do Senai, da época do meu Senai. Eu fiquei tão... Eita, que essa época a gente já dava mais que chuchu na cerca. É, barado. Viu a foto dos meninos que eu... Enfim. Já atendeu, né, na época do Senai, né, querida? Ai, a gente precisava de nota, né? Passada. Mas geralmente a gente pega os professores pra nota, não os alunos. Mas vai ser gente também? Dá, né? Serve também. Mas você é inteligente, querida. Mas aqui era de manhã, eu não queria, amiga. A gente estava de manhã e de noite. Então eu chegava uma hora que eu falava, não quero. Ai, eu toda. Chegou na terceira série, eu falei que eu não queria também. Parei na terceira. E tá bom. Tá bom, amiga. Tá bom? Tá perfeito. Olha aí, eu sei falar, sei escrever e sei pensar. Pra quê que eu quero estudar? Pra que soma? Báscara? Não. Nunca usei báscara na minha vida. Preciso de báscara pra comprar pão? Não. Na verdade, precisa. A gente não sabe, mas enfim. Não precisa! Não precisa! Ai, você já dita, não precisa. Não precisa. Você viu o cabaré que tá lá no quarto da Invite? Por quê? Porque a gente vai tirar a foto da capa dela, fio. Ai, eu quero ver com a minha vida. Ai, esse lookão dela, eu já tinha visto que ela tava testando esses dias. Testando. Ela tava fazendo a prova de look, né, na verdade. Então a gente vai ter que se arrumar de vermelho hoje. Porque hoje é o dia do cabaré da Vite, em plena segunda-feira. Ô, minha neta, minha filha, minha querida, minha cunhada. Já dizia a minha vó. Ainda bem que eu não sou todo mundo. Tchau! Olha aí! Tô abonhando! Tô abonhando a amiga dela, como é que pode? É, ó! A mesma amiga que me criticou, falando que era eu, que tava de fato. Não, foi tal uma suposição. A gente só supôs. Não, amiga. A gente falou a realidade, entendeu? Eu não escutei supostamente. Até porque ela sei que fica assim. A gente não tem culpa que você faz essas coisas e a gente pensa logo em você. Eu não sou malagate, eu já fico bem sentida na cadeira. Inclusive, você já falou pra eles o que você fez na festa que a gente não gravou? Uuuuh! Isso ela não conta, né? Isso ela não conta. Eu acho muito engraçado que ela quer pagar que ela é santinha, mas ela não assume, ela não conta. Por que você não faz que nem eu, em 2018, falava que tava fazendo a show, que eu tava mostrando tudo, te cagar em pau no body. Porque em 2018 eu tinha cinco anos. Cinco anos presa, né? Cinco anos presa, né? Cinco anos presa, né? Cinco anos presa. Eu tava nessa época, amor, eu tinha cinco anos de idade, só. Mas enfim... A bicha já tinha 25. Agora tá com um... 37. Não, amor, eu tinha... Em 2018 eu tinha 19 anos. Eu já era mais rodada que pratos de microondas. Olha aí! Junto com você, queridona. Amor, você me indiciou esse mundo, querida. Eu não indiciei ninguém, querida. Caieiras indiciava as pessoas. E você indiciava os de fora, até as de Suzana. Eu não tinha culpa que ela era uma diva quando eu tinha meus 18 anos. Uma diva que ela inciava menores de idade, que ela era menor, que tinha 17 anos. Não era nada. Não, gente, aqui é um show de mentira, né? É um show de horrores mesmo. Que saca! Enfim, né, gente? Agora pronto, né? Agora pronto, tudo é a Guilherme. A Guilherme é vagabunda. A Guilherme é a puta, é a suja, é a vagabunda e tudo. Mas pior que eu vou ser mesmo. Olha aí. Mas eu não quero ficar mostrando toda hora. Eu quero ser uma parte culta também. Amiga, no vídeo passado eu tava mostrando meu livro de bruxaria, falando que eu tava sendo uma pessoa inteligente. Você pode ser bruxo, você pode ser puta também, querida. Não, mas eu quero ser culta. O mundo é um equilíbrio. Não puta. Mas seja uma puta, culta, oculta, estudada. Olha aí, ela me deu fecho. Também vou mostrar todas as coisas dela. Olha aqui, gente. Ai, eu vou vazar. Ela vai vazar o single da mãe. Não vai vazar nada, não. Esse que tá aqui? É a roupa dela. It's my dress. Esse é o dress code de uma negrinha daqui. Essa paleta é a do James Charles? É. Ainda vende? Não. Essa paleta tem 20 anos já. Tem 20 anos? Olha aí. Ainda tá inteira até, ó. Era da Jéssica, né? A falecida Jéssica. Quem tá usando sou eu. Ela não se monta mais, eu uso, então eu gasto. É melhor usar mesmo, porque senão depois vai estragar. Depois eu uso tudo mesmo. Se depender dela, isso aqui vai ficar aí só de lembrança. Pois eu pego o espelho. Ela tá na academia. Ela tá na academia. É que ela foi mais tardinho hoje. Depois eu pego o espelho dela, eu pego o vestido, eu pego o make. Já que ela não usa, vamos utilizando. Vamos usar, vamos usar. Vamos pegar isso, Manoel, amiga. Vamos pegar tudo e rasgar? Não, amiga. Rasgar também não, porque eu uso, tá? Ah, então a gente vai só pegar pra usar mesmo. Rasgar. Olha onde tá as garrafas que você tava procurando, ó. Encher de água. Que a Jéssica traz tudo pra cá e deixa aqui reciclando. E ali em cima. Olha ali o tanto. Cheia, cheia. É porque ela toma água à noite. Gente, agora eu vou fazer uma crítica pra ela. A Jéssica, ela pega as garrafas de água da geladeira. Ela não enche de volta e ela não bota na geladeira. Eu boto três garrafas na geladeira de água. Quando eu desço de manhã pra tomar, não tem, gente, nenhuma. Aí tá tudo atrás do sofá. A Mona vai dormir cinco e meia da manhã tomando água, água, água. E tomar água da irmã, água benta. Pois é isso aí, gente. Ela faz isso. Eu fico em pânico, pois eu vou roubar todas as garrafas. Já leva, amor. Gente, estou sendo acusado de estar armazenando 200 garrafas lá em Alphaville. Primeiramente, que tem algumas garrafas sim, porque eu bebo muita água. Tinha, agora não tem mais. Segundamente, não só eu estou naquele quarto. Tem mais duas pessoas lá, entendeu? Então acontece de outras também levarem uma garrafa pra lá, entendeu? Eu não levo garrafa nenhuma, filhota. Realmente, nem querer fazer complô. A gente leva garrafa pra lá. Leva sim. Amor, você que levou todas. Não, amor. Eu não levei nada. Pode ter. Olha, uma coisa que eu levo é xícaras de capucinho. Agora, garrafa não, filhota. E eu só levo o meu corpo. Não, amor. Você já levou garrafa pra lá pra cima também. Enfim, gente. Eu bebo muita água. E tem outras garrafas pela casa. Se você quiser, você procura, encha e aí você beba. Não. Sim, eu vou pegar todas as geladeiras e vou pular em cima de novo. E eu vou descer tudo de lá e vou jogar na sua cabeça. Então é isso, filhona. Vai ser choque de monstro. Vai ser choque de mó. Já vai levando. Que tá bem reciclagem aqui. Tem aqui quantas? Tem três ali, tem o quê? Sete? Tem seis, tem seis garrafas. Acho que a reciclagem não é mais ali na praia. Acho que a reciclagem mudou. Amor, Alphaville é sustentável, querida. Sustentável. Porque não tem nem ar condicionado naquele lixo. Aqui também não. A gente tem uma janela arborizada, meu amor. Arborizada, queridona. Olha. Gente, é reciclagem. Você tem que reclamar com ela, que é ela que tá reciclando, amor. Nem água eu tô, porque eu não gosto de água. Eu quero... Aqui ela nem toma banho. Eu nem tomo banho, não tomo água, não faço nada que tem a ver com água. Só refrigerantes, chás e florais. Inclusive. Foi um milagre jogar água na sua cama passada. Gente, fiquei apavorada, que realmente toma tudo aqui. A reciclagem de Alphaville. Miga, qual que é o outro lugar? Tem a Praça da Sé e a República, o que mais? É, deixa eu ver. Tem o lago do Arouche. E a Praça da República, que tem as GPs, que não casei a gente. Eu acho que vai mudar de quarto, vai ficar aqui. Vai ficar aqui, vai mudar de quarto de novo. Nossa, ela muda a casaca, né? Tua besta. Minha besta, que acabou comigo no vídeo passado, não é besta. Amor, besta, é ser sincera também, querida. Ai, querida, não foi sinceridade, porque era sua mão. E eu me defendi, mas ela botou piranessas aqui, essa aqui foi na laia dela. Eu costumo fazer isso às vezes. Mas pode ficar juntas mesmo, a rata se atrai. Que eu não tenho problema de dividir quarto com ela, entendeu? Eu não tenho problema. Nem eu. É? Legal, então. Passada. Passada. Eu vou até fazer um capo. Quer um capo, ame. Ai, eu amo, eu quero. Vou pegar um capo, que hoje eu tô de manager da minha amiga. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui pra você, ó. Cafetina. Ó, pra você. Mostrando. Uoooo! Gente, sério. Vixe, essa daí já tá perdida, porque tá bem arrombado do Dark que ela falou. Pode tá arrombado do Dark, mas não tá mais arrombado que você, amor. Eu posso ser mais arrombado, mas nunca serei mais que você. Passada. Passada. Ai, vou comer água. Esse negócio de água. Ai, ai. Essas GPs da Praça da Seu, eu fiquei em pânico. Cada vez mais baixas, né? Oi, Anny. Pô, nós trabalhamos hoje, eu amo que amo. Eu tô falando do dia que a gente sofreu no condomínio. Tá contando tudo? Tô contando tudo. Foi o áudio da arrombada. Eu me atentei muito. Eu quase cometi um... Eu fui me defender e acabei... Diminuindo a minoria. Diminuindo... É. Passada. E no momento, não poderia. Ah, não take that. Nem em qualquer... Nem em nenhum momento, na verdade. Só que ela vagabunda era especificamente pra ela. É, mas ela merece mesmo. Ela merece tudo de ruim na vida dela. Aquela vagabunda nojenta, aquela... Olha, gengiva. Ela precisa de gengiva aplastinha. Passada. Passada. Ok, gente. Três metros de gengiva. Ah, tá. Essa merece mesmo. Três metros de gengiva. Imagina, parecendo que tinha coisa. E falando da gente, amor. Isso nem mente. Três metros de gengiva. Olha! Três metros de gengiva. Miga, quebrou o ovo. Eu pensei que tava vazia. Por isso que eu peguei na força, sabe? Quebrou. Não quebrou, não. Foi um live certinho, galera. Enfim. Sabe a última foto que eu postei no Instagram? Que é finalíssima de azul? Falei, gente, pra mim tem uma foto normal. Ok. Postei no status. Tem porque eu não postava lá no status? Dez homens mandam mensagem pra mim. Não sei o que eu faço. Responde todos. Miga, não é assim também. É assim, sim. Ela assim no status me elogia, vai. Começa pelo nome. Não, não, não. Ó, ó. Vou mostrar no op. Tem... Para! Tem alguém na câmera pra mim, porra. Ó. Quem é? Ó, um... Bruno. Para! Quem é ele? Olha os nomes. Per... Gente, quantos nomes? Cadê? Mais embaixo, não. Só esse. Amores, viu? Amores que marcam. Amores que marcam. Filhota. Passada. Isso é capo? Eu quero um galho. Porra, né? Tá o quê? Não fumo. Ai, eu acabei de fumar, gente. Eu quero parar de fumar, não aguento mais. Acabei de editar. Tô editando meu vídeo, terminando vocês. Passada. Ai, consegue sim, Gabi. Você é ágil, você é habilidosa. Você consegue editar e bolar. Uma farofa de cebola. Lembra farofa de cebola? Nossa, saudade de uma farofinha de cebola. Você ressuscitou. Sabe aquela... Sabe quando você compra frango assado que vem com aquela farofa? Uhum. Eu queria fazer uma farofa de cebola com aquele gosto, só que custa muita cebola. É porque eles colocam batata naquela farofa. Não. É sim. É sim, querida. Coloca bem. É. Vai com tanta sua vida que não é você que vai fazer? Passada! Vocês tão vendo, né, como ela tá gravando. Ela falou assim, ai, eu queria tanto comer de novo a comida da minha amiga. Comida dela é nota 11. Eu falei, melhor que as forelas. Sim, por isso que eu quero que você cozinhe todos os dias. Lógico, pra eu sair dali, do mundo das lamentações. Já falei, gente, o Pix vai tá aí na tela. contato.ma.leon.gb.com Tudo que cair nesse coisa, eu vou comprar o seu ingrediente pra cozinhar. Tô contando também que só era válido pra gente não poder gravar no condomínio, não poder tirar foto do condomínio, que o povo ficava batendo lá na porta, ficava gravando na porta, ficava gravando o povo famoso que morava lá. Passada. Falei mesmo. Tentando.